Só que tem gente aqui na casa dele, né? Eu não acredito que ele trouxe ela aqui com a mulher e a filha junto. Eu tô chocada. É sério mesmo. Gente, ele só tem cara de bobinho, né? Porque bobinho ele não é nada. Vamos começar, assim, falando sobre essas coisinhas que ela sempre quis ter um filho. E que ela tá com uns enjôs. Aí ela tá muito emocionada porque ela sempre quis ter um. Ó, gente, ela vai chorar falando que tá preocupada, ó. Ai, meu Deus, que falsa, gente. Acha que eu tô sendo falsa, gente? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna. E hoje a gente vai dar continuidade à série Viúva Negra que voltou no episódio passado depois de um longo reatos, quase cancelamento. Várias coisas aconteceram, mas voltamos, gente. Morganinha está aqui. Antes de começar esse episódio, gente, por favor, peço por favor mesmo, gente, deixem o like, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho pra você poder acompanhar todos os conteúdos que eu trago aqui pra vocês. E não se esqueçam também dos comentários que é muito importante e me ajuda demais, gente. Então, bora começar aqui com a Morgana, que ela já acordou, gente. Tem várias coisas pra gente fazer aqui. Bora lá. Então, gente, ela tava indo pegar uma comidinha. Eu vou deixar ela pegar. Enquanto isso, eu vou falando com vocês, tá? Deixa eu explicar uma coisinha aqui. Esse episódio aqui, gente, eu já tô gravando depois do episódio passado, tá? Que teve. No episódio passado foi o episódio 14. E eu tô gravando o 15 agora no mesmo dia. Então, eu não consegui ver os comentários de vocês, algumas sugestões que vocês deixaram. Justamente por isso, tá? Porque eu tô gravando mais de um episódio no dia pra gente poder ter mais essa frequência, ter mais vídeos na semana. E se caso acontecer alguma coisa igual aconteceu nesses últimos dias, de ficar doente ou dar algum probleminha no PC, pelo menos eu já tenho um episódio ali pra postar pra vocês, tá bom? E é por isso que eu tô fazendo isso. Eu acho importante falar essas coisas pra vocês, gente, porque às vezes vocês deixam sugestões e eu posso demorar alguns episódios pra fazer. Eu sempre tô lendo os comentários de vocês e, opa, eu sempre tô anotando tudo que vocês me falam, tá? E o Peter acabou de mandar uma mensagem, gente. Ei, linda, estou com vontade. Vontade de quê? Eu espero que seja de ver ela só, né? Quer passar um tempo juntos? Residencial, New Crash Apartments. Então vamos lá, né? Vamos lá, porque a gente queria ver a casa dele já. Então é uma oportunidade ótima aí pra gente começar esse episódio bem. Chegamos aqui no apartamento dele. Olha a roupa da Morgana, né, gente? Bem discreta, mas enfim. Vamos entrar aqui dentro? Olha isso, Sayur com o amante. Meu Deus, cara, que coisa. Eu acho que o apartamento dele deve ser esse daqui, né? Só que tem gente aqui na casa dele, né? Tem um pessoalzinho aqui. Quem que é essa? Se era espinosa, adolescente. Deve ser filha dele? Deve ser filha dele? E tem essa moça aqui, que é a mulher... Eu não acredito que ele trouxe ela aqui com a mulher e a filha junto. Eu estou chocada. É sério mesmo. Gente, ele só tem cara de bobinho, né? Porque bobinho não é nada. Meu Deus. Então vamos entrar aqui. Vamos direto pro quartinho aqui, ó. Já era. Será que é um relacionamento aberto? Alguma coisa assim? Porque eu estou chocada. Eu vou fazer aquela fic, tá, gente? Que eu falei no episódio passado. De falar pra ele que o filho que a Morgana está esperando é dele, tá? Eu só tenho que fazer a Morgana descobrir a gravidez. Porque eu deixei ela sem descobrir por enquanto. Pra gente poder passar um tempo, né? Com ela grávida antes de ter o bebê. Mas eu vou fazer ela descobrir e vou falar pra ele. Só que eu acho que não agora, né? Eu vou esperar um tempinho. E eu estou chocada que ele trouxe ela aqui com a mulher dele junto. Que isso, meu filho? Que ideia é essa? Vamos fazer aqui umas interações? É... Eles ainda não se beijaram. Eles não têm uma amizade, assim... É muito grande, né? Só foi meio que um casinho mesmo. Enfim, vamos perguntar se ele tem filhos? Porque aí a gente já vai saber se é filha dele, né? Essa moça. Mas eu acho que é. Ah, elas estão indo pra escola, ó. Elas foram pra escola. E ela vai trabalhar. E ele falou, eu não tenho filhos. Então essa moça aqui não é filha dele. O que será que ela é? Gente, chocada. Tá. É bom saber que ele não tem filhos, né? Então provavelmente seja melhor, assim. Porque... Ah, sei lá, gente. Eu acho que é melhor, né? Aí não tem com quem dividir o dinheiro depois. O que mais que a gente pode falar pra ele? Ó, beijar no calor do momento. Vamos fazer isso. Ele tá muito desconfortável. Será que é porque a mulher dele tá aqui? Não sei, né? Opa! Um... Olha, temos um beijinho aqui. Eita! Eita! Eita, gente! Com quais causas você se preocupa? Vamos perguntar, né? Acho interessante. É que é mais que tempo pra gente fazer. Conversar com o Peter. Vamos conversar, né? Sobre essa mulher dele. Por que ele trouxe a gente aqui com ela aqui, né? Estranho. É... Deixa eu ver. A gente pode conhecer mais ele. Poderíamos perguntar sobre carreira também. Desabafar sobre saúde? Não. Verifique Peter. Vou colocar pra eles, gente. Tirarem uma foto, né? Aí eu acho que a amizade sobe um pouco mais rápido. E como a gente já tem que ter uma foto com ele mesmo, a gente já tira aqui. A Morgana precisa ir no banheiro. Estou um pouco triste, Morgan. Obrigada por me verificar. Será que ele brigou com o melhor dele? Alguma coisa assim? Olha, gente! Que lindos! Vamos tirar aqui a foto, então. Tirar várias, tá, gente? Porque tem foto que fica tremida. Tem foto que fica com gnomo. Depois a gente vende as ruins. Aí fica só com as boas. Pausa aí. Vou colocar ela pra vir aqui no banheiro. Vai lá, Morgana. E, gente, vocês viram que quando a gente coloca ela pra vir no banheiro, tem que fazer teste de gravidez. Então eu pensei isso nesse momento. Ela meio que... Ai, fazer uma fique aqui. Falando preocupada. Tipo, ai, eu não sei. Eu tô com umas dúvidas, sabe? E eu vou ter que fazer um teste de gravidez. Porque a gente fez o Ovo a Ovo. Eu fiquei com enjoo ou não sei o quê. Fingi que passou uns dias, sabe? Já. Acho que eu vou fazer isso. O que vocês acham? Vou fazer agora, né, gente? Eu acho que é uma boa fique pra gente poder casar com ele rápido, né? Falar que ela tá grávida. Como ele não tem filhos, talvez ele fique interessado nela por isso. E ela tá precisando tomar banho. Só que eu não tenho aquele traço. É sempre bem-vindo pra ela tomar banho. Aí fica meio complicado. Porque ele vai mandar ela embora, né? A não ser que eu coloque eles pra fazer o baú-ba no chuveiro. Será que dá romântico? Intimidade física? O baú-ba no chuveiro. Ai, ela já toma um banho, gente. Eu tenho que usar as artimanhas. Tem que ser assim, né? Pensar em tudo primeiro. E ai a gente coloca. Ai eu vou fazer isso, gente. Eu vou fingir que ela tá com enjoo ou tal. Alguma coisa assim. E falando pra ele. Ai eu preciso fazer um teste de gravidez e tudo mais. Eu acho que eu fiquei grávida da nossa avó-oba. E ai ela faz e finge que é dele, né? Só que ela já tava grávida, né gente? Só que ele não vai saber. Ai, eita. Eita. Ai, esse homem tá ligando de novo. Oi Morgan. Estou passando por alguns problemas e queria saber se você deixaria eu passar um tempo na sua casa. Eu só quero fugir do que me aflige durante alguns dias e dar um tempo para que eu possa processar tudo. Será, gente, que a gente deixa? Agora eu não sei. Ai, eu não quero não. Não, esse cara aqui já tá, tipo, bem no papo já. Então não precisa, né, mais desse Mark. Não sei. Vamos deixar ele cozinhando aqui ainda, né? Eu acho que ele não tá com um relacionamento bom com a mulher dele, talvez, né? Por isso que ele queira passar um tempo na casa da Morgana. Eu tô chocado que ele teve a caruda de pedir isso pra alguma pessoa que acabou de conhecer, né? Bora aí, Morgana. Gente, que baixaria. A Morgana só baixaria, né, gente? Que bolso, o quê? Não quero bolso, não. E o que é isso aqui do lado? É um cafezinho? Olha, dá pra gente vir aqui depois. Legal. Morgana, bora fazer esse teste? Bora falar pra ele, assim, que você tá muito preocupada, que não sei o que, não sei o que lá. Então bora lá falar com ele aqui. O que a gente pode fazer? Uma conversa... Falar sobre família. Pronto. Falar sobre família. Vamos começar, assim, falando sobre essas coisinhas que ela sempre quis ter um filho. E que ela tá com uns enjôs. Aí ela tá muito emocionada porque ela sempre quis ter um. E ela só fez a boba com ele, né? Que ela tava solteira por um tempo, que o ex-marido dela morreu. Ela pode fazer todo um drama, gente, aqui, sabe, pra ele. Ó, tem uma interação aqui que vai dar certinho pra isso. Que é essa daqui, ó. Chorar em Peter. Ela vai chorar, falando que tá preocupada. Que ela quer estar, só que ela não sabe se ele vai querer ficar com ela depois disso. Porque ele é casado. E que ela, se soubesse que ele fosse casado, ela não teria feito isso. É tudo isso, gente. Ela vai fazer toda a cabeça aqui dele, toda a artimanha, pra, né, falar sobre amor. Ó, gente, ela vai chorar, falando que tá preocupada, ó. Ai, meu Deus, que falsa, gente. Ó, eu amo, cara. Aí, ó, ele falou, não, eu aceito. Ó, ele é casado com a Débora. Gente, ela falou, não, se você aceita, tudo bem. Então, eu vou, eu vou, eu vou fazer esse teste. E vamos ver se eu tô grávida. Se eu tiver, é seu. E a gente vai ter que dar um jeito. Você vai ter que separar da sua mulher. Alguma coisa assim. Aí você vem morar comigo, tá? Minha casa é muito melhor que essa. Sim, gente, a casa dele é muito melhor que essa, tá? A casa da Morgana. Mas ele deve ter um dinheiro guardado aí no banco, né? Quem sabe? Pode ser isso. Um pouco de dinheiro que ele tiver, gente, já vai ajudar muita gente. Porque nós não temos nada. Então, se a gente tiver 5 mil, já vai ser alguma coisa, né? Pra gente arrumar a casa. E aí? Ai, gente, acho que ela tá. Ela tá grávida. Morgana está grávida. Verá uma nova edição nesta casa. Gente. Agora a gente tem que contar pra ele. Pera aí. Ó, ela tá com um buffzinho aqui também. Esperando. De uhu. Esta gravidez parece um momento especial e importante na vida de Morgana. Ela se sente razoavelmente pronto pra isso. Um pouco assustada. Um pouco entusiasmada. Um pouco de tudo para ser honesta. Alguns olham para ela como se ela deveria estar mais feliz. Mas Morgana está apenas levando na esportiva sem nenhuma emoção extrema. Grávida, segundo trimestre, em 24 horas. É aquilo que eu falo pra vocês, né, gente? Eu acho que pra Morgana, tipo assim, ah, se eu precisar ficar grávida pra conseguir meu objetivo, eu vou ficar. Mas não é uma coisa que ela quer, entendeu? Que ela, tipo assim, ai, meu Deus, eu preciso ter um filho, não sei o que. Não. Ela só fala, gente. Ela só, tipo assim, ah, preciso ficar grávida pra casar com esse cara, então eu vou ficar. É isso, tá? Enfim, eu tenho que cuidar pra ele agora. Eu tenho que contar pra ele. Então eu vou fazer essa interação aqui. Anuncie notícias de gravidez. Tá? Então vamos fazer isso daqui. E eu espero que ele acredite que seja dele, né? Que se ele não acreditar... Ele gostou! Gente, vamos ver o Buffy aqui. Peraí. Eles estão tão felizes de anunciamento à gravidez. O parceiro de Morgan ficou encantado com a notícia da gravidez. Até mais do que Morgan. É bom saber que Morgan terá suporte. Olha isso, gente. Que legal. Ele acreditou. E, tipo assim, tem mais alguma interação que a gente pode fazer, será, sobre isso? Compartilhar preocupações. Organize-se pra cuidar do bebê. Saúde. Saúde reprodutiva. Gente, eu lembro que tinha algumas interações sobre ele desconfiar, se era filho dele mesmo. Essas coisinhas, né? Mas eu acho que não tem aqui. Talvez é porque ele já acredite que seja dele, né? Então eu vou colocar isso daqui, ó. Organize-se pra cuidar do bebê. Vai que ele dá um dinheirinho pra ela, né? Pra gente já começar a arrumar a casa. Vamos ver se ele vai dar. Ih, gente. Sei não, hein? Ele não quis dar, não. Pelo jeito. É, gente. Ele não se interassou muito por isso, não. Mas, enfim, né? Vamos tentar aqui agora. É fazer mais uma amizade com ele. Pra gente poder pedir ele em namoro. Essas coisas, né? Vai ser muito importante a gente ter esse relacionamento com ele. Se a gente quiser casar. E agora que ela tá esperando o bebê, né? A gente precisa fazer essas interações aqui. Pra, né? Eles terem um relacionamento aí pra casar. Ai, de novo. Ei, Morgan. Estou pensando em procurar um novo emprego. O que você acha? Vai, vai lá. Gente, eu acho que o Slice of Life, ele dá esse bugzinho. Porque toda vez que eu coloco ele aqui, dá esse bug, né? Que a amizade não sobe. Eu tento subir a amizade do Sims e ele não sobe de jeito nenhum. O Slice of Life, ele tá pra atualizar. Então, eu tô pensando em tirar ele daqui. Esperar ele atualizar, sabe? Pra colocar de novo. Não sei. Tô pensando. Eu posso subir a amizade manualmente também, né? Mas nesse momento aqui que eles estão, já era pra eles serem bons amigos. E eles não são ainda, sabe? Eles não tão com a interação muito alta, né? Então, não sei. Colocar pra tirar mais uma foto. Olha, gente! A pose. Amei. Amei. Lindos. Subiu a amizade. Ó, Morgana com enjoo, gente. Meu pai. Ai, sobe muito pouco. Acho que eu vou fazer isso mesmo, gente. Eu vou tirar o Slice of Life. Aí, no próximo episódio, a gente vai estar sem, tá? Até ele atualizar. Porque aí, eu acho que ele atualizando, não vai dar mais esse bug da amizade. É uma tristeza, gente. Porque teve umas atualizações, né? Já. Então, acho que ele foi quebrando, quebrando, quebrando. Ó, mas tá subindo, gente. Tá subindo devagar, mas tá subindo. O que você gosta de fazer por diversão? Vamos perguntar aqui as coisinhas pra ele. Vamos ver o que mais que tem. Encantada. Ó, vocês podem se beijar aqui no sofá. Pô, eu pensei que ele fosse dar um dinheirinho pra ela, gente. Eu juro pra vocês. Que eu pensei que ele ia dar. Ó, como você tem estado. Ela, estou indo muito bem. Obrigado por perguntar. A vida é boa. Gente, eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci de uma coisa. A Morgana, ela tinha o traço de kleptomaníaca. Eu vou colocar aqui de volta pra gente poder roubar alguma coisa aqui. E conseguir uma grana, né? Eu vou fazer isso. Deixa eu ver se eu lembro. Aonde que troca aqui esse traço? Aí. Eu vou tirar esse... Segura de si? Não, eu vou deixar o segura de si. Vou tirar a cabeça quente. Aí a gente coloca o kleptomaníaca. Eu tinha esquecido total, gente, que ela tinha esse traço. Mas aí eu já coloquei, ó. Tudo certo. Aí vamos ver se a gente consegue roubar alguma coisinha aqui sem ele perceber. Aqui. Dá pra gente roubar esse abajur. Não é assim caro, 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 né? Mas já é um dinheirinho pra gente não ficar totalmente sem. Aí ela vai lá pegar. Como esses frios aqui que ele pegou pra ele, né? Ele não comeu, então a gente pega. Aí, Morgana. Ela pegou. Eu tinha esquecido total que a gente fazia isso, mas já voltamos a fazer, né? Não! É nossa essa comida. Pode deixar aí. Pode deixar. É nossa. Eu vou reiniciar você. Essa comida é nossa. A gente tá esperando um filho, então a gente merece mais, né? Pode deixar aí. Isso. Come aqui, Morgana. Muito obrigada. Agora, gente, essa questão da amizade eu acho que só quando eu tirar o Sleet of Life mesmo, viu? Ah, eu não sei se eu vou lá, tiro. Aí depois eu volto aqui com vocês. Acho que eu vou fazer isso. Eu só vou esperar ela comer aqui pra não cancelar a ação. Aí eu vou tirar o Sleet of Life daqui, tá? Pra gente poder ver se essa amizade sobe. Bom, voltei aqui, gente. Eu acho que agora deu certo, né? Eu vou colocar aqui pra eles fazerem alguma interação amigável pra ver se sobe, gente. Se não for isso, eu não sei o que pode ser, sabe? Deve ser algum outro mod. Deixa eu ver se agora dá certo. Ah, tá dando, gente. Agora tá subindo. Então, menos mal, né? Agora tá dando. Não sei se eu coloco eles pra tirarem outra foto, pra ver se sobe mais um pouco, né? Porque já era pra estar lá em cima, gente. O tanto de interação que eles fizeram de oba-oba. Olha, gente, ele é familiar. Interessante. Vou colocar aqui mais uma foto, né? A gente vende tudo isso depois e tá tudo certo. Pronto. Eu acho que com essa pose aqui a gente já tirou, né? Vou escolher outra. Olha, deixa eu ver. Ah, essa é fofa também. Olha essa, que legal. Tem muita pose legal, gente. Ah, eu gostei dessa. Vamos essa aqui, então. Eu espero que dessa vez a amizade suba lá em cima. Deixa eu ver. Ah, a gente não subiu ainda. Mas tá melhor do que tava, né? Eu acho. Ó, vamos colocar. Você ilumina o mundo. Porque se não subir, eu vou ter que subir manualmente. Eita! A mulher dele chegou aqui. Você ilumina o mundo. Você sempre dá os melhores elogios. Gente, agora eu não sei se ele tá com essa mulher dele. Como que tá. Compatilhar notícias sobre gravidez. Vou falar aqui. E eu vou colocar também pra ele acompanhar o parto, gente. Tava esquecendo disso, né? Já vou colocar aqui pensamentos profundos. Pedir pra acompanhar o parto. Porque aí a gente já fica tudo certinho, né? Olha! Ai, que legal essa interação. Olha! Eu nunca vi, gente. Ah, fofo. Fofo. Mas a Morgana não é fofa assim, gente. Mas bonitinha essa interação, cara. Uma graça. E a mulher dele aí, ó. Enfim. Aí, claro que estarei lá pra você, querida. Então ele vai. Olha! Ele que pediu! Peter Douglas quer levar o relacionamento a outro patamar. Será que Morgan aceitará ser sua namorada? Claro que sim! Claro! Rapaz! Com certeza! Eu queria pedir pra ele deixar o cônjuge, sabe? Já queria pedir pra ele deixar. Você viu que ela nem fica com ciúme? Sei lá. É porque ele é casado, ó. Você não tem um romance alto bastante. Ah, é porque eu preciso de mais romance. É, gente. Eu não sei. Não tem como vencer a deixar cônjuge. Eu acho que eu preciso de um relacionamento maior com ele, né? Mas eu vou embora pra ela poder se cuidar, tomar banho e tal. E aí mais tarde eu chamo ele lá. Só que antes eu vou tentar roubar mais alguma coisa. Vou ver se eu consigo. Mais um abajur, talvez. Vai lá, Morgana. Rouba aí antes que alguém veja. Pronto! Gente, chocada. Deu tudo certo. A gente conseguiu fazer a Fic, que ele é o pai da criança. Conseguimos fazer ele pedir a gente em namoro. E descobrimos que a casa dele é simples, mas eu acho que talvez ele tenha uma grana aí pra dar pra gente, né? Então vamos ficar de olho. Acho que vai dar certo. Bora, Morgana. Chegamos. E deixa eu colocar ela aqui pra se cuidar. Ela tem que comer e tomar banho. Acho que eu vou aproveitar, gente, pra tirar um pouco dessas sujeiras daqui, sabe? Desses... Essas telhas de aranha, sabe? Eu acho que eu vou fazer isso. E já vou vender esses abajurs também. É 50 simbolhos cada um. Vai dar 100, né? Né? Muito, mas já ajuda. Aí eu vou vender essas telhas de aranha aqui também. Tirar tudo aqui. Aí, gente. Acho que eu já tirei todas as telhas. Se caso vier mais alguma, eu tiro depois, tá? Mas eu gostei dessa casa, assim, gente, pra Morgana. Eu acho que conforme a gente for arrumando, ela vai ficar bem legal, né? E quando a gente tiver um dinheiro, assim, bem bom, dá pra pegar uma da galeria e colocar aqui. Na verdade, eu queria muito que a Morgana morasse aqui, ó, gente, na casa do Vlad. Nessa casa aqui. Só que a gente trocasse essa casa, né? Colocasse uma melhor. Mas só pelo fato de ter esse cemitério aqui, ó, do lado, faz muito sentido ela morar aqui. Então, provavelmente, o último pretendente dela aí vai ser o Vlad, tá? Tô pensando em fazer isso. Que é uma ideia que a gente já tinha faz algum tempo, né? É... Seria até bom a gente já começar a conhecer. Hey, Morgan. Sou eu, Peter. Você quer ir a um encontro comigo? Penhasco da ilha até Bluffs. Será que a gente vai? Ah, gente, eu vou. Porque a gente precisa pedir em casamento, né? Então, já é uma oportunidade pra subir esse romance. Vamos ver se a gente consegue. Chegamos aqui. Vou dar um oi aqui pra ele. Por enquanto, a gente ainda não tá com aquela amizade, né? Alta. Mas eu quero subir isso agora, gente. Pra ver. Olha, ela conversou com ele sobre casamento. Ele não quis. Ele não gostou. Será que ele tá achando que... Ah, não. Eu não vou casar com ela. Ah, mas você vai, minha filha. Você vai casar sim, tá? A gente vai tentar aqui subir essa amizade lá no alto. Nem que eu tenha que subir por cheat. Mas a gente vai subir. Aí, eu vou fazer umas interações aqui. Vou colocar várias. Pra ver se a gente consegue subir isso logo. Ah, eu acho que eu vou colocar umas interações desse mod aqui. Que dá bastante amizade, se eu não me engano. Ó, tá subindo, gente. Tá subindo. Eu tô vendo subir, então. Acho que tá dando certo. Colocar um... Tentar seduzir. Cantar uma coção romântica. Vamos subir isso. Dar amasso. Você é um pescoço? Como assim? Colocar isso aqui pra ver. Olha, gente. Beijão. Caramba. Eita, nós. Essas interações são muito engraçadas, cara. Essas interações por mod, né? Ficam muito diferentes. Aí, a gente falou que ele é um pescoço. Você é um pescoço? Porque você mexe com a minha cabeça. Como assim? É como faço para mexer com seus lábios. Uh, gente. Que isso? Olha só a conversa deles. Hum, ele é safadinho, cara. Olha isso. Tá, deixa eu colocar mais interações amigáveis aqui, né? Será que esse pedir para observar nuvens sobe amizade, gente? Eu precisava de uma coisa que subisse muito, sabe? Eu sei que o Baoba sobe, mas eles fizeram umas duas vezes, né? E ainda não subiu muita coisa. Realmente tem algum bug aqui. Se precisar de admiração... Ia ser bom alguma interação com o carisma, né? Eu acho que subiria mais. Deixa eu ver. Conversa afiada. Vou colocar para compartilhar fotos. Acho que está subindo. Como anda sua vida amorosa. Acariciar bochechas. Ai, gente. Elogiar aparência. Ai, ela está fedendo, coitada. Gente, agora? O que eu faço? É tão legal com quem... Estar com alguém com quem eu possa falar por horas a fio. Ai, será que tem como ela tomar banho na chuva? Sussurrar na orelha? Deixa eu ver se tem como. Porque está chovendo, né? Talvez seja... Dá, gente. Vou colocar. Vou colocar para ela tomar. Ó, o romance está subindo, né? Vocês perceberam? O romance e a amizade estão subindo. Só que bem de pouquinho, assim. Mas eu acho que uma hora vai ficar lá em cima, né? Ele trouxe a gente aqui para esse lote bem afastado, né? O Morgana está aqui tomando banho na sua chuva. E, cara, gente, eu queria já no próximo episódio casar antes do bebê nascer, sabe? Só que está difícil pedir em casamento, gente. A interação não pega, sabe? Está complicado. Ó, fica falando que a gente não tem coisa suficiente, né? Mas será que eu coloco para eles tirarem foto de novo juntos? Para ver se sobe de novo? Está difícil, gente. Abraço de gravidez. Fazer oba-oba na moita. Então vamos ver se o oba-oba ajuda em alguma coisa. Vai, Morgana? Vamos ver se assim dá certo. É porque o oba-oba, pelo que eu sei, ele sobe social, sobe amizade, sobe romance. Então o certo seria eles fazerem oba-oba e ter... Olha, gente, isso daqui. Vocês viram? Caramba, tinha um bicho aqui. Credo. Subir amizade, né? Também. É o que eu acho. Eu acho que eu vou chamar ele para dormir na casa dela. Porque aí, quem sabe, eles dormindo juntos também. Suba um pouco dessa interação deles. Está difícil, gente, de subir amizade. Meu pai amado. Eu nunca tinha visto, gente, esse bicho... Olha lá, olha lá. É tipo Godzilla, não sei. Esquisito, né? Credo. Não gosto dessas coisas, não. Morro de medo. Mas enfim. Vai, termina aí para a gente ir embora. Será que subiu a amizade? Bem, isso foi divertido. Eu ligo para você. Quem sabe? É por causa do encontro, né? Não foi assim bom, bom, bom. Enfim. Vamos embora, então? Eu vou levar ele junto, tá? Vou levar ele junto com a cara da Morgana aqui. Para a casa dela. Pedir para ele passar a noite lá. Para ver se essa amizade dele sobe mais, né? Chegamos aqui, né? Vou colocar para ela pedir para ele passar a noite. Gente, não tem que convidar para passar a noite. Eu estou procurando aqui. Mas eu não estou achando para fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no grupo. Aí eu coloco ele no Ctrl M sim, né? Ou eu fico chamando ele toda hora para ficar aqui. Porque não está dando certo. Deixa eu ver se tem que pedir para passar o tempo. Porque aí talvez está mais certo, né? Mas, aparentemente, não tem nada sobre isso. É, gente. Vai ter que ser assim mesmo. Vou chamar ele para comer aqui, que ele está com fome, né? A gente tem uma comidinha aqui. Aí eles dois já pegam aqui em conjunto. Pegar a porção em conjunto. Bora entrar. A Morgana está quase de segundo trimestre, viu, gente? Falta 14 horas para ela ficar de segundo. Então, vai demorar um pouquinho ainda para esse bebê nascer. Eu não sei se eu faço outra som nela. Ou se eu deixo pela sorte, sabe? De vir. É porque a gente não vai montar quarto nem nada, né? Então, acho que a gente não precisa saber quantos bebês são. Nem nada desse tipo. Enfim, deixa eu ver se tem alguma interação lá naquela parte de relação em gravidez. Porque seria interessante se tivesse, né? Olha, gente. Trapassa e fidelidades. Saúde e... Ah, começou a aparecer mais coisa agora. Hum. Fazer as pazes, adoção. Hum, saiu de lá. Espera aí. Vamos ver de novo. Mas não tem ainda aquela coisa de... Ah, você é o pai, você não é o pai. Não tem essas coisas, infelizmente. Mas já deu para entender um pouco, né? E você não vai comer não, homem? Ah, ele pegou. Deixa eu ver se eu consigo fazer algumas interações aqui. Amigáveis. Mas... Deixa eu ver. Conversa profunda. Colocar para conhecer de novo. Ai, gente. A amizade não sobe, meu Deus. Eu já tirei o mod daqui, mas eu acho que não era isso. Não era o The Self Life que estava dando esse bug. É outra coisa. Abraçar. Colocar foto de novo, velho. Para ver se sobe, mas não está indo. Gente, eu acho que eu vou subir por cheat. Gente, porque já era para eles estarem com um romance lá no alto, né? Porque ela já fez várias e várias interações com ele, mas não sobe de jeito nenhum. Ó, ganharam um sentimento. Sentimento de... Ai, não apareceu aqui. Ser brincalhão. Tão paqueradores. Está tudo para subir amizade, gente. Mas não sobe de jeito nenhum. Ó, gente. Ainda está bem baixinha essa amizade, viu? Ainda ela não consegue pedir ele em casamento. Aí. Você não tem romance alto o bastante. Meu pai amado, gente. Eu já fiz de tudo para subir isso daqui. Não sobe. Não sobe de jeito nenhum. Tentando aqui, gente. Fazendo várias interações para ver se sobe isso daí. Mas... Meu pai do céu. Está muito difícil. Hum, subiu um pouquinho, gente. Acho que está dando certo. Seu sorriso é contagiante. Ó, meu sorriso. Sério, você é o mais doce do mundo. Deixa eu ver se eu consigo pedir para ele passar a noite aqui, gente. Eu não estou conseguindo. Eu só queria que ele passasse a noite aqui. Aqui. Convidar para passar a noite. Amém? Gente, apareceu. Está começando a aparecer as coisas. Ele aceitou? Aceitou. Aí. Vamos ver o que mais tem. A gente pode fazer outra conversa profunda. O romance está subindo, gente. Vamos conversar sobre casamento de novo. Acho que não, né? É conversar sobre temperatura quente. Beijo apaixonado. Uh, olha, gente. Que beijão. Para ter papo. Vamos falar sobre histórias de viagem. Ó. Olha, gente. Massagem. Que isso. Gente, já está muito tarde. Então, eu vou colocar eles para dormir, tá? Vou colocar os dois para fazer o baúba aqui na cama. E dormir. Aí, no próximo episódio, a gente tenta subir essa amizade deles. Esse romance logo. Para a gente poder casar, tá? Porque a gente precisa de dinheiro urgente, né? E por enquanto, ainda não conseguimos. Mas aí, no próximo, a gente tenta. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Não se esqueçam, por favor, de deixar o like. De se inscrever no canal. Ativar o sininho. E deixar o seu comentário aí embaixo com alguma sugestão. Pode deixar sugestões aí. O que vocês acham que pode ser que está dando esse bugzinho aqui da amizade, tá? De não subir amizade e romance. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.